O PROCON visitou 16 supermercados de Goiânia e verificou os preços de 89 itens utilizados para a ceia de Natal. Em relação ao ano passado, tem produto que subiu mais de 300%. A repórter Juliana Diniz tem mais informações ao vivo pra gente sobre essa pesquisa do PROCON. Com você, Juliana. É isso, Marcelo. Você citou esse aumento de mais de 300% em um produto. Esse produto é a Nectarina, que pode ser encontrada a partir de R$ 2,99 até R$ 12,99. A diferença é muito grande. Por isso, aqui ao meu lado, a gente trouxe o gerente de pesquisa e cálculo do PROCON, o Gleiton Tomás, que vai explicar pra gente o que fazer na hora de comprar os produtos pra ceia natalina. Gleiton, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Muita diferença de preço vocês encontraram, né? Chamou mais atenção o quê? Bom, por exemplo, no caso do Tender Bolinha, o produto de mesma marca, é bom que a gente ressalte isso, e o mesmo tamanho, ele teve uma variação de mais de 94%, ou seja, variando de R$ 23 até R$ 45. Então, o mesmo valor que o consumidor pagaria no mesmo produto, daria pra ele comprar dois. Por isso que é importante o consumidor bater perna, porque essas grandes variações, entre menor e maior, como na Nectarina que você citou aí, isso é bom pro consumidor, significa que se ele bater perna, ele vai de fato economizar. Não tem como a gente falar de PROCON e não falar da pesquisa de preço, mas também é bom o consumidor ficar atento e conseguir montar uma ceia que dá pra comprar com o dinheiro que ele tem. Por isso, é bom apostar nas coisas que não subiram tanto, ou no caso que estão mais baratas, como as frutas, né, Gleiton? Como é que vocês, o que vocês acharam nessa pesquisa, agora que aconteceu na semana passada? Bom, diferente do que nós identificamos nas carnes, nas aves, nas castanhas, com relação às frutas, houve redução no preço médio comparado com o ano passado. E as variações também foram muito grandes, justamente porque o PROCON visitou alguns desses locais em dias de promoção de hortifruti. É isso que o consumidor também tem que fazer. Nós encontramos aí esses produtos em dias de promoções que daria pra comprar quatro vezes mais. Então, o consumidor tem que dar essa preferência. E é importante também que, antes de sair de casa, pra fazer a compra desses produtos, ele já determine o valor que pode ser gasto na compra desses produtos e fazer uma lista, colocando aqueles produtos que não devem faltar em primeiro lugar e, em seguida, aqueles que podem ser cortados. E, com a ajuda da calculadora, ele vai conseguir identificar, a partir do momento que ele comprou aqueles produtos, quanto que ainda sobra pra comprar esses outros produtos. Dessa forma, ele não vai comprometer a qualidade da ceia e nem a saúde do bolso também. As frutas estão mais baratas, mas as carnes subiram um pouquinho. Estão quase 6% mais caras. Como fazer nessa situação? Pesquisar. Nós vimos aí que as carnes estão em 6% mais caro, os panetones 4,8% e aí a gente faz um alerta, porque nós identificamos que os panetones de duas marcas, que no ano passado o pacote era de 500 gramas, esse ano teve uma redução pra 400 gramas e o tamanho da caixa permaneceu à mesa. Então, o consumidor que tá acostumado a comprar esse produto, ele vai ser induzido ao erro, achar que aquele produto não teve um aumento tão significativo, quando, na realidade, ele reduziu do tamanho e, ainda assim, aumentou o preço, ou seja, tá maquiando esse aumento pro consumidor. O bacalhau também subiu bastante, tanto o preço médio de todos os tipos de bacalhau, mas o bacalhau do porto também subiu mais. Sim, nós vimos aí que se você considerar todos os três tipos que nós pesquisamos, esse aumento foi quase 5%. Agora, individualmente, no caso do bacalhau do porto, esse aumento chegou a 10,2%. Então, são diversos agravantes. Os produtos estão mais caros, ainda que não seja acima da inflação, mas estão mais caros. Houve maquiagem de peso desses produtos e essas grandes variações. Então, são fatores que, de fato, demonstram que o consumidor tem que bater perna se ele quiser economizar. E, além disso, também tem que ficar atento, porque se ele levar as mesmas coisas, vai pagar mais caro na ceia natalina. Vocês fizeram também uma pesquisa de 10 produtos essenciais. Qual foi o preço? O que subiu do ano passado pra cá? Exatamente. Até mesmo pra mostrar pro consumidor como é importante pesquisar, nós selecionamos 10 produtos que não faltam aí na ceia natalina, como castanhas, frutas, carnes e bebidas. Esses 10 produtos que, no ano passado, custavam, em média, 184 reais, esse ano, esses mesmos produtos estão custando 210 reais, ou seja, um aumento de 14% no que vai pesar no bolso do consumidor. É isso, Gleiton. Mais uma vez, o Gleiton Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do PROCON, aqui do nosso lado, ajudando todo mundo a ir às compras pra comprar os produtos da ceia natalina. Então, ficou a dica. Faça uma lista, leve uma calculadora e tente se organizar pra ir ao supermercado nos dias de promoção. Assim, você vai fazer um bom negócio. Eu volto com você, Marcelo. Tá certo, Juliana. Recado dado, né? Boa tarde e até amanhã.